E assim se passaram três anos. Três anos que até se parecem ideias de tantas coisas lindas que aconteceram. O Awaken Love apoiou e esteve presente em muitas iniciativas alinhadas ao propósito de trazer a consciência amorosa para o nosso dia a dia. Criamos uma rede que não para de se expandir e espalhar o amor por onde passa. São três anos nessa jornada, vendo florescer um movimento global em direção ao despertar do amor. Uma coisa bem interessante da Awaken Love Band, que é a banda que acompanha Sri Primbaba, é que a gente só toca na frequência 4, 3, 2 hertz. Essa frequência é uma frequência suave, é uma frequência doce, é a frequência natural da terra. Então ela vai direto no coração de quem escuta. A pessoa que escuta o nosso som, ela pode realmente se elevar através da música. Eu percebi que esse festival também está iluminando a integração entre o Oriente e o Ocidente, através da música transcendental, perceber esse badian samba, badian reggae, mantra samba, mantra reggae. Eu sinto que isso é um símbolo de um fenômeno que mais necessitamos nesse momento, que é a união. E aí Amém.